Novos relatos de avistamento de OVNIs chamaram a atenção no mundo hoje, dessa vez na Rússia, com direito a fechamento do espaço aéreo de um dos principais aeroportos do país. Vamos acompanhar agora os detalhes. O espaço aéreo de São Petersburgo, segundo a maior cidade da Rússia, foi fechado depois das autoridades locais detectarem um objeto voador não identificado. Todos os voos do aeroporto de Purkovo, o principal da região, chegaram a ser cancelados por esse motivo. A medida foi adotada no começo da manhã desta terça-feira. Em seguida, o governo russo realizou exercícios de defesa aérea com jatos interceptadores na área. Poucas horas depois, os voos no aeroporto foram retomados e até o momento não há informações sobre a origem do OVNI. Segundo a imprensa local, ele foi detectado por serviços de emergência da cidade, mas não foi encontrado. Também não se sabe se o objeto tem alguma ligação com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas os russos estão apontando que os ucranianos foram responsáveis por um drone derrubado pelas forças militares de Moscou, que foi detectado próximo ao centro de distribuição de gás da capital do país. O Ministério de Defesa da Rússia diz que, durante a última noite, a Ucrânia tentou usar veículos aéreos não tripulados para atacar instalações de infraestrutura civil nas regiões de Krasnodar e Adgea. Por sua vez, a Ucrânia não comentou o ocorrido. E um Boeing virou hotel de luxo na Indonésia. Quem quiser se hospedar vai ter que desembolsar bastante dinheiro. Vamos conhecer. Nem todo mundo gosta de voar, mas acho que nesse avião todos gostariam de entrar. O projetista Felix Deming transformou um Boeing 737 em um hotel de luxo. A aeronave aposentada está localizada em um penhasco próximo à praia de Nyang Nyang, em Bali, na Indonésia. Batizado de Private Jet Villa, o avião hotel oferece uma experiência intimista e luxuosa. Ele é composto por dois quartos, possui piscina, lareira e até um heliponto. A mais bela vista, sem dúvidas, é a da asa virada para o mar. O hotel tem inauguração marcada para abril de 2023 e a diária custa a partir de US$ 7 mil, ou seja, cerca de US$ 36 mil na conversão direta. O projeto levou cerca de dois meses para ser planejado. Para levar o Boeing 737 até o penhasco, a aeronave teve que ser desmontada e uma consulta foi feita à Boeing. Felix Deming afirmou que 50 mil parafusos foram afrouxados para que o avião pudesse ser transportado.